Olá, eu sou Graziella Amanda e eu moro no estado de São Paulo e eu estou aqui com meu pai. Olá, boa noite a todos. Bom, para alguns aí da família Agua Branca já me conhece. Eu sou o João, filho de Dona Bil e seu Zezinho. Você é... Graziella Amanda Silva Souza e sou neta de Vovó Bibinho e de Vovó Zezinho. E você torce para o time... De Água Branca. Isso aí. Vamos lá, avante família Água Branca. Tamo junto, dando aquele apoio aí. Nós moramos aqui em São Bernardo, mas nunca deixamos a nossa essência falhar, né? Verdade. Estamos junto aí com vocês aí nessa nova caminhada. Não foi dessa vez, família Água Branca, mas estaremos sempre por onde estiver. Seja lá onde for, estaremos aí dando esse apoio aí. Beleza? Abraço a todos aí e avante família Água Branca. Isso aí. E aí E aí Obrigado.